Aí meu mano faísca, é só os corin da putaria Minha pica te faz bem e seus problemas resolve Minha pica te faz bem e seus problemas resolve Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe A mãe dela imagina que a filha dela é virgem Mas a filha é tão safada que só toma piro no dia seguinte Essa novinha é só foda, na putaria ela se senta Na supremidade ela senta, na supremidade ela senta Já que é papo de quarentena e resenha da Contestina Hoje é parentada, cheia de ódio nas cretinas Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a buceta com força na minha piroca sentando por cima Ela brotou dentro da base, com uma dona perguntei como foi Ela foi lá na minha base, com uma dona perguntei como foi Vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Acende, acende o balão, fumar o bar, relaxar Nós tem a noite toda pra você pegar e traçar Fica meca e sua safada, fugir a tropa te pega Fica meca e sua safada, fugir da bro, a gente pega Bate a bucetinha por cima do pau, careca 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 Bate a bucetinha por cima do pau, careca